Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 137 da prova do Enem 2019, PPL. Estamos seguindo o caderno Azul. Galera, eu queria mandar um salve para a colega Jennifer Carbone, que escreveu um comentário aqui em um vídeo do meu canal, me lembrando que eu tinha esquecido de fazer a resolução da questão 137. Lá atrás, quando eu fiz o vídeo dessa resolução, na hora de editar, eu achei que ficou meio ruim a explicação, não gostei, descartei o vídeo. E acabei esquecendo de efetuar a gravação novamente, galera. Então peço desculpas para vocês, daqui a resolução da questão 137, que é grande pra caramba. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue tirar dessa questão. Uma empresa de transporte disponibiliza, para embalagem de encomendas, caixas de papelão no formato de um paralelepípedo reto retângulo, conforme as dimensões no quadro abaixo. Galera, o que é um paralelepípedo reto retângulo? É a caixa de sapato que a gente conhece, né? Eu tenho uma aqui pra mostrar pra vocês. É uma caixa normal com três dimensões. Uma característica importante desse paralelepípedo reto retângulo é que todas as faces desse paralelepípedo são retângulos, tudo retângulo. E aqui a gente vê, né? Nós temos cinco caixas diferentes com essas medidas aqui. Comprimento, largura e altura. E a gente pode dizer que as medidas da nossa caixa, comprimento é essa, largura é essa e altura é essa aqui. São as três dimensões do nosso paralelepípedo. Então, pra embalar uma encomenda que contém um objeto esférico de 11 centímetros de raio, vamos parar por aqui e vamos fazer um desenhozinho rápido aqui do nosso objeto. Essa esfera aqui, que tem 11 centímetros de raio, pergunto pra vocês, galera, qual que é o diâmetro dela? É 22 centímetros, né? É o dobro. Então, a gente tem aqui, e olha que interessante, uma esfera tem 22 centímetros aqui nessa direção, nessa direção também tem 22, e nessa direção aqui, pra fora do papel, também é 22 centímetros. Qualquer direção que nós pegarmos a esfera tem 22 centímetros. Essa é uma característica importante. Então, vamos lá. Pra transportar esse objeto, a empresa adota como critério pra escolher a caixa, né? Vai utilizar a caixa dentre os modelos disponíveis que comporte, quando fechada e sem deformá-la, a encomenda. Então, essa é a primeira, é o primeiro critério de escolha das nossas caixas. A caixa tem que comportar a esfera dentro. Vamos olhar, então, antes de ler o resto, vamos ver se alguma dessas caixas não consegue colocar a esfera dentro. Pra esfera caber, as dimensões da caixa todas devem ser maiores do que 22 centímetros. Olha aqui, ó. Se eu tiver uma altura menor que 22 centímetros, a esfera vai entrar e vai ficar pra fora. Se a largura for menor que 22, a esfera nem entra aqui, né? Ela vai bater. Mesma coisa o comprimento. Se ele for menor que 22, a esfera não entra na caixa. Então, olha que interessante, ó. Já na caixa número 1, o comprimento, a largura e a altura, todas, são menores que 22 centímetros. Então, a caixa número 1, eu já nem penso nela. Eu já sei que ela não é resposta, porque ela não comporta a minha esfera. A caixa 2, ó, 23 comporta, 20 não comporta. É menor que 22. Então, nem preciso olhar o resto. Essa caixa já não vai ser escolhida, porque ela não comporta a esfera. Agora, as outras três caixas, todas as dimensões são maiores do que 22 centímetros. Então, todas as três caixas comportam a esfera. Então, como é que a gente vai escolher a caixa dentre essas três? A gente vai usar o outro critério, ó. O outro critério é que a caixa deve possuir a menor área da superfície total. Esse é o segundo critério. Já vamos pensar nele. Vamos ver o comando da questão. Desconsidere a espessura da caixa. Nessas condições, qual dos modelos deverá ser escolhido? Então, a gente tem que escolher qual dentre essas três, porque a gente já eliminou 1 e 2, né? Qual dessas três tem a menor área da superfície total? Então, vamos aprender a calcular a área da superfície total. Galera, eu sei que na hora da prova, vocês não vão ter esse sólido bonitinho aqui para enxergar o que eu vou mostrar para vocês. Na hora da prova, você só tem caneta e papel. Então, para determinar qual a fórmula da área total, que é o que a gente precisa, vocês têm que desenhar uma caixa aqui do lado. Tentar desenhar em 3D, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Essa é a nossa caixinha aqui, ó. Nós temos o comprimento aqui, que seria essa dimensão. A largura... Opa, deixa eu botar direitinho aqui. Assim. Ó, comprimento é aqui, altura é aqui e a largura é aqui. A altura se repete aqui também. Então, agora vamos achar a fórmula da área total desse cara, que é a área da superfície total que a gente vai ter que calcular para essas três caixas para achar quem é a menor. Galera, a área total vai ser a área de todas as faces. Nós temos aqui, ó, seis faces nesse cara. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Primeiro, eu vou achar a área da face amarela, que é essa face aqui da frente, ó. Como é um retângulo, é base vezes altura. Então, é C, que é de comprimento, vezes A, que é de altura. Só que essa face amarela se repete aqui atrás, ó. Então, eu tenho que multiplicar por dois para achar as duas áreas. Mas, agora eu vou pensar na área verde, que aqui na figura está aqui na frente, ó. Então, é largura vezes altura. A área desse cara, largura vezes altura. Como eu tenho um retângulo verde aqui e outro aqui desse lado, eu tenho que multiplicar por dois. E agora falta o retângulo vermelho. Então, o retângulo vermelho, que aqui está indicado na figura aqui, ó. Então, a gente tem essa medida mede C, essa mede L. Então, é C vezes L, a área do teto, que é igual à área do chão, né? Vermelhinho aqui também. Então, é duas vezes. Então, agora, para ficar mais bonitinha a minha fórmula, eu vou colocar o 2, que está aparecendo em todas as parcelas aqui. Eu vou colocar o 2 em evidência. Então, essa é a fórmula que eu tenho que aplicar em cada uma das caixas, efetuando todos esses cálculos, e achar quem tem a menor área. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui várias dicas para acelerar o nosso cálculo, porque aqui vai fazer um monte de cálculo. Então, continua comigo aqui que vai valer a pena, hein? Já aproveita e dá o like aí embaixo. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que se ligar é que para calcular a área total de cada caixa, a gente não vai precisar calcular isso e multiplicar por 2. Quer ver por quê? Vou fazer um exemplo aqui do lado. Por exemplo, eu tenho um número que é 2 vezes 17 e um número que é 2 vezes 23. Galera, se eu perguntasse para vocês qual desses dois números é o menor, vocês precisariam fazer a multiplicação e me dizer quem é o menor? Não precisa, né? Porque os dois números estão multiplicando por 2. Então, se eu só quero saber quem é o menor, eu ignoro o 2 e vejo quem é o menor aqui. Menor é 17, então esse resultado aqui, sem dúvida, vai ser menor do que esse resultado. Então, quando a gente só quer comparar números para dizer quem é menor e quem é maior, a gente não precisa efetuar a multiplicação por 2. Já nos dá um tempinho a mais aí, a gente já está economizando tempo. Então, eu só vou calcular o parênteses para cada uma dessas caixas. Beleza? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês para acelerar o cálculo. Vou colocar as caixas aqui, então. E vou aplicar a fórmula para cada uma delas. Vamos lá, ó. Caixa número 3. Ignora esse 2 aqui que a gente viu que não precisa. Então, a caixa número 3, eu pego comprimento vezes altura. Comprimento é 25, altura é 25. E olha só, é tudo 25 aqui. Então, para a caixa 3 vai ficar 25 vezes 25, mais 25 vezes 25, mais 25 vezes 25. Ou seja, 3 vezes 25 vezes 25. Já facilita o nosso cálculo. E agora a gente vai fazer esse cálculo de cabeça, galera. Olha aqui, ó. 25 vezes 25 é um resultado que aparece muito nas questões do Enem. A gente tem que levar essa multiplicação decorada para a hora da prova. Na hora da prova, a gente tem que saber 25 vezes 25. Tem que saber 12 vezes 12, que é 144. E tem que saber 11 vezes 11, que é 121. Esses três valores são os principais que a gente tem que calcular. Ah, e o 15 vezes 15 também é interessante. Beleza? Mas eles aparecem bastante nos cálculos. Então, 25 vezes 25 vai dar 625. Já não vou parar para fazer cálculo do lado. Vou fazer de cabeça. 3 vezes 625, eu faço 3 vezes 600 e 3 vezes 25 e somo na minha cabeça. 3 vezes 600, 1.800. 3 vezes 25 vai dar 75. Então, esse aqui vai dar 1.875. Galera, eu posso dizer que esse valor aqui é a área total da caixa 3? Não, né? Não é a área total, porque a área total eu tenho que multiplicar por 2. Mas esse aqui é o número que eu vou utilizar para comparar as áreas totais, né? Então, deixo ele aqui e não multiplico por 2. Vamos para a caixa 4 agora. Caixa 4. C vezes A, 26 vezes 24. L vezes A, 25 vezes 24. E por último, C vezes L. Na caixa 4, 26 vezes 25. Vamos de novo, ó. Eu vou mostrar para vocês cálculos de cabeça aqui, galera. Esse vídeo está ficando grande, mas vai ser interessante, ó. A gente sabe que 25 vezes 25 é 625. Vou botar aqui em verde o resultado desse produto. Agora, olha aqui, ó. Vou pensar nesse cara. Bom, 25 vezes 24 e 25 vezes 25. Como é que eu acho esse resultado sabendo esse? Bom, olha aqui, ó. Eu multipliquei o 25 por uma unidade a menos. Então, eu pego esse resultado e diminuo o 25 que eu não multipliquei, né? Então, 625 menos 25 vai dar 600. Essa multiplicação dá 600. Pode fazer aí do lado e comparar. Mas eu fiz muito mais rapidamente. Economizei tempo. Olha aqui, ó. Esse aqui agora. 25 vezes 26. Galera, eu sei que o 25 vezes 25 é 625. Como eu multipliquei por uma unidade a mais, basta eu somar 25 a esse cara. Então, vai dar 650. Vamos pra esse agora, ó. Eu tenho 24 vezes 25, que eu já sei. E eu quero saber 24 vezes 26. Ou seja, uma unidade a mais. Agora, o 26 aqui é uma unidade a mais. Mas é o mesmo número. Então, eu pego 600 e somo 24. 600 mais 24 dá 624. Galera, quem não consegue acompanhar esses cálculos mentais que eu tô fazendo, volta o vídeo aí, tenta acompanhar mais um pouco, dá uma chance pro cálculo mental, tenta treinar e faz. Mas na hora da prova, se tiver dificuldade, para no cantinho e faz ali. Só faz cálculo mental na hora da prova se estiver voando no cálculo mental durante os simulados. É importante isso, né? Agora que eu sei esses três caras, eu vou lá e somo todo mundo, ó. Vou somar as centenas primeiro. 600 mais 600 mais 600 vai dar 1.800. E 24 mais 50 vai dar 74. Olha, deu bem próximo, né? Mas deu menor. Até agora o 4 tá ganhando. Vamos fazer o 5 agora pra finalizar. Comprimento vezes altura, 23 vezes 26. Mais largura vezes altura, 26 vezes 26. E por último, comprimento vezes largura, 23 vezes 26. Vamos lá, mais um pouquinho de cálculo mental aqui, galera. Ó, eu tenho 26 vezes 24. E eu quero 26 vezes 1 a menos. Então eu pego esse 624 e diminuo o 26, que vai dar 598. E aqui ele se repete, né? 598. E o 26 vezes 26, eu parto desse cara aqui, ó. Eu tenho que o 26 vezes 25, ou seja, uma unidade a menos, dá 650. Mas eu quero 1 a mais. Então eu somo mais 1, 26 aqui. Vai dar 676. Então agora eu vou somar essa galera, ó. Olha aqui, ó. Esse cara somado com esse, se ele fosse 600, a soma daria 1.200. Com esse aqui, daria 1.876. Mas eu tenho que retirar as duas unidades que eu somei a mais. Então eu tiro 2 aqui, tiro 2 aqui, tem que tirar 4. Então 1.876 menos 4 vai dar 1.872. Então como a questão pede o menor, o menor é a caixa número 5, gabarito letra eco. Galera, esse é o tipo da questão que a gente começa a ler e deixa pra fazer depois. Pessoal, essa conta gigante aqui, ó. A gente deixa pra fazer depois de ter feito todas as questões fáceis e rápidas. Beleza? Acabou as fáceis, ganhou já lá os pontos nas fáceis e rápidas. Vai pras difíceis e demoradas. Sempre dá tempo da gente fazer. Beleza? Então, se vocês curtiram, dá o joinha aí embaixo e compartilha com a galera de vocês aí. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.